Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas? Não é bem assim. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. O versículo registrado em Mateus 6,33 diz assim Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observou a diferença? Na primeira frase, a que muitas pessoas utilizam de maneira errada, diz todas as coisas. Já no versículo diz estas coisas. Isso faz toda a diferença na interpretação do versículo. Note que o contexto do versículo é um sermão que Jesus está ensinando aos seus discípulos, o chamado Sermão do Monte. No capítulo 6, após Jesus ensinar sobre várias coisas, sobre justiça, dar esmolas, como orar, como jejuarmos e outros assuntos importantes, ele termina o capítulo 6 ensinando sobre as ansiedades da vida. Observe que a partir do versículo 25, ele diz assim E por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. E por aí vai. Quando ele chega no versículo 33, estas coisas são comer, beber e vestir. Não é todas as coisas, mas as necessidades básicas do ser humano. Isso nos mostra que é Deus quem nos sustenta e nos mantém em nossas necessidades. A Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal.